Olá, meus queridos amigos! Bem-vindos à parte 2 do vídeo, canal no YouTube. Como criar um canal no YouTube, como segmentar o teu canal, criar conteúdo. Lembra que eu falei no outro vídeo sobre esse assunto? Essa é uma continuação daquele vídeo, porque tem assuntos que não deu tempo pra abordar. Se o vídeo não ficar muito comprido, eu vim abordar nesse outro vídeo aqui. E se você não assistiu a parte 1, opa, onde que tá? Aqui em cima. Tá aqui a parte 1 do outro vídeo. Assista por completo pra você entender desde o início como criar um canal, como postar conteúdos e uma série de informações importantes pra você ganhar dinheiro como YouTuber, ok? Bom, a parte número 2, eu vou dizer o seguinte. Muita gente tem aquele pensamento, ah, eu não vou criar um canal, porque pra criar um canal, bom, eu tenho que saber editar vídeos, isso é muito difícil, eu não sei editar vídeos. Tem uma pessoa que me falou, olha, meu sonho é ser YouTuber. Por quê? Porque eu quero ganhar dinheiro com o meu trabalho. Eu falei, então por que você não cria um canal? Ah, porque eu não sei editar vídeos. Gente, tem vários editores de vídeos ensinando como editar vídeos. Eu sei que tem uns mais difíceis, realmente tem alguns editores aí que são muito bons, são profissionais, tem muitas ferramentas, mas que são difíceis mexer. É bem difícil, realmente, até eu já tive dificuldade em alguns editores de vídeo aí. Mas tem editor que é básico, é fácil de mexer. E pra quem tá começando, tem que começar do básico mesmo. Não precisa de muita coisa, não precisa de muito incremento, não precisa de muita ferramenta, não precisa de efeitos, nada disso. Isso você vai fazendo, melhorando lá na frente, conforme você vai melhorando os seus vídeos, o seu conteúdo, o seu canal. No começo, o importante é você postar o teu conteúdo, o teu vídeo, saber onde cortar na hora certa. O corte é o básico, tá cheio de programas básicos. Quer uma ideia de um programa básico? O MOVAV, o MOVAV básico, na verdade, ele é profissional. Tô falando que ele é básico no sentido de mexer, é fácil. É isso que eu tô falando, ele é fácil. Então, ele não tem muita frescura, ele não é aquele programa cheio de comandos, cheio de botõezinhos, aquelas letrinhas miúdas, coisa difícil de mexer. Não, é tudo comando grande, um quadradão lá que você aperta, você sabe o que tá apertando. A linguagem é clara, o MOVAV tem uma linguagem clara. Eu amo o MOVAV, eu adoro. Pra mim, é o melhor editor já existente, porque ele é fácil de mexer, ele tem ferramentas boas, ele é profissional e ele tem um preço muito barato. Você pode ter o programa pro resto da tua vida. Tanto é que eu deixo aí o link na descrição de todos os vídeos do MOVAV, que tem aulas aqui, não sei se você sabe, do MOVAV. Então, você pode aprender aqui no meu canal. Não há desculpa pra você não aprender a editar vídeos. Agora, aprendeu a editar vídeo, qual é o seu outro problema? O que te impede de ter um canal no YouTube? Me diga. Outra pessoa respondeu pra mim, sabe o que me impede de ter um canal no YouTube, Regine? É que eu tenho vergonha de falar. Eu tenho vergonha de olhar pra uma câmera. Eu tenho vergonha de pessoas. Tá todo mundo me assistindo, o mundo inteiro. Calma aí. Por enquanto, não tá todo mundo te assistindo. Você tá falando com uma câmera. Só vai tá todo mundo te assistindo quando você postar um vídeo lá no seu canal. Então, você tem chance de arrumar o vídeo, de voltar, apagar, gravar de novo. Deu ruim? Grava de novo. Deu ruim de novo? Grava de novo. Então, por enquanto, não tá lá pra todo mundo ver. Você tá falando só com uma câmera. Pra que você tem vergonha de uma câmera? Não é uma pessoa? É um objeto? Ah, mas todo mundo vai me ver e eu tenho vergonha e não sei o quê. Você tem vergonha de ir numa entrevista, falar com o entrevistador pra arrumar um emprego? Não. Se pedirem pra você fazer uma dinâmica em grupo pra um emprego, tá todo mundo sentado nas mesas lá, todo mundo olhando pra você, você tem vergonha? Ah, eu tenho, tá todo mundo olhando pra mim, todo mundo tá vendo o que eu vou falar. Mas você não precisa do emprego? Você não vai ter que enfrentar isso? É a tua necessidade que tá em jogo. Então, você vai ter que se virar, vai ter que se soltar. Se você barrar ali e bloquear a tua mente, você perdeu a vaga. Então, é uma coisa que você vai ter que enfrentar. Você vai ter que dominar isso. Ah, mas de qualquer jeito eu não quero. Eu não quero um mundo muito exposto, todo mundo vai me ver, minha família vai ver o que eu tô falando, vai saber da minha vida. Então, faz o seguinte, cria um canal invisível. Sabe o que é criar um canal invisível? Você coloca o logo do canal, qualquer logo lá, uma bandeirinha, uma florzinha, um desenho, um ícone de alguma coisa. Não coloca a sua fotografia e nem o seu nome. Ninguém vai saber que é você. Ah, mas na hora de gravar os vídeos? Grava a tela. Ah, então eu tive uma ideia. Vou dar aulas, mas não quero mostrar meu rosto. Então, eu vou gravar a tela. Boa ideia que você me deu. Faça isso. Sabe como é que faz pra gravar a tela, né? Os editores de vídeo aí tem o gravador de tela. Você liga lá e começa a gravar a tela. Vai com o mouse mostrando. Olha, você clica aqui. É o que eu faço no Movave. No Movave eu gravo a tela. E aí eu gravo a tela através do Filmora. Ligo lá o Filmora, gravador de tela. Aí eu vou lá pro Movave dar as aulas e ensinar vocês lá no Movave. Abro o programinha do Movave e vou lá. Ninguém vê minha cara. Claro que vocês sabem que sou eu, porque eu tô aqui sempre postando vídeo, mostrando a minha cara. Tá meu logo aí do canal, minha fotinha de perfil, minha foto de capa, né? Mas se vocês não quiserem, coloca uma capa qualquer, coloca um logo qualquer e grava a tela. Você não vai sair. Só tem que eu vou te falar uma coisa. Se você for fazer isso, coloca um logo que tem a ver com o conteúdo que você tá postando. Por exemplo, você tá falando, você tem um canal que tá falando de finanças, que tá falando de dinheiro, que tá falando de produtos financeiros, sei lá, dinheiro, finanças, investimento. Um exemplo que eu tô dando, tá? Vai lá e coloca o logo do canal com um desenho de um cifrão. Pronto. Você não tá mostrando seu rosto, tá o perfil cifrão, o perfil do canal, tá? A capa, coloca uma capa mostrando dinheiro. Não vai colocar paisagem, não tem nada a ver. Você vai criar um canal falando de dinheiro e vai colocar uma capa de paisagem? Uma praia? Nada a ver, não é vídeo de viagem, não é canal de viagem. Tá entendendo como você tem que se ligar? Que o assunto tem que bater com o teu canal, com o teu segmento? Entende? Uma outra coisa, que muita gente comete esse erro. Pega um celular pra fazer a gravação, com um vídeo no canal no YouTube, e aí, porque pode ser feito pelo celular. Não fica pensando que você tem que ter câmera profissional, de última geração, pra gravar vídeos, não. Gente, eu gravo com o celular. Meus vídeos são gravados com o celular. Agora não, agora eu tô gravando com a webcam aqui do meu computador. Tá? A webcam, se vocês quiserem saber que webcam que é, é a Longitec. Tá lá no meu canal aí no YouTube, tá aí, ó. E a Longitec, eu vou deixar o link aqui também, se vocês quiserem comprar, tá bom? É muito boa essa câmera. Ela filma em Full HD. Tô filmando em Full HD agora. A que eu tenho é a C922 Pro Stream. A minha webcam. Muito boa, muito boa. Eu fiz aí um vídeo mostrando ela desde a abertura da caixa, tá? E aí, gente, tem gente que comete um erro muito grande de pegar o smartphone pra gravar o vídeo, pra postar no canal, assim, ó. Com o celular em pé. Sabe o que é o celular em pé, né? Aí, lá na tela, na hora de você editar, vai ficar a gravação assim, ó. No meio da tela. E do lado vai ficar tudo preto. E não adianta você tentar arrumar isso, que você não vai conseguir. O que você pode fazer é colocar um efeitozinho do lado pra ficar da mesma cor do vídeo. Mas aumentar, preencher a tela toda, você não vai conseguir, porque vai perder a qualidade. Não tem como. O certo é você gravar assim, ó. Com o celular deitado. Na horizontal. Horizontal é deitado, gente. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aí. Ó, assim, ó. Horizontal. Celular deitado. Nunca grava assim, ó. Não faça isso, não. Pelo amor de Deus. Muita gente tem mania de gravar assim, ó. Tá errado. Vídeos no YouTube tem que ser assim, ó. Horizontal. Tá? Que é chamado paisagem, né? Só deitar o celular. É só deitar o celular. Tá? Faça isso que vai dar certo. Segue minhas orientações que o seu canal só vai, ó. Crescer. Crescer. Tá bom? Espero que essas dicas sejam valiosas pra vocês. Se inscreva. Aperte o sino aqui embaixo. E deixe o seu like. Vai me ajudar muito a trazer mais vídeos pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, gente. Muito obrigada, viu? Um beijo grande. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto